E hoje aqui no canal traga a resenha completa do M01 da Eden Perfumes Uma inspiração no 2&2 Vip Man de Caroline Herr Tá curioso e quer saber mais? Então já sabe Deixa aí o like e vem comigo Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal Henrique Lima O seu canal de resenhas diretas e objetivas Sem enrolação, sem perder tempo, direto ao ponto Se você gosta desse estilo de conteúdo, não se esquece De verificar se é já inscrito aqui no canal Se já foi inscrito, ativa as notificações pra não perder nada de novo E deixa muito like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo E dá uma passadinha também no meu Instagram, no meu TikTok Arroba Henrique Lima Ponto Oficial Lá a gente fica mais próximo, respondo geral via direct Tô sempre postando conteúdos exclusivos, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal E me seguir no Instagram, beleza? Galera, hoje eu vou falar do M01 da Eden Perfumes Uma inspiração no Two and Two Men de Carolina Herrera Perfume lançado em 2021 Tô com o perfume da Griff aqui Que é nesta apresentação Apresentação prateada, muito bonita E a apresentação da Eden Tô com um frasco aqui de 25ml, beleza? Two and Two Men é um perfume classificado como Âmbar, amadeirado, eau de parfum Concentré pela Eden Perfumes, tá? Borrifador, ó Muito bom Em formato de nuvem A Eden trabalha, né? Com perfumes de 25,50 e 100ml De 25 é interessantíssimo Pra vocês conhecerem a fragrância, né? Galera, desde o início é muito similar Cara, ficou muito bom esse perfume, tá? De saída temos maracujá, lima, pimenta e gengibre De coração, vodka, gin, hortelã e especiarias E o fundo de âmbar, couro, notas amadeiradas De saída aqui, já sentimos, né? Que abre com uma sutil citricidade Tem esse toque frutado também, suculento do maracujá Combinado com especiarias Principalmente o gengibre Que aqui dá um certo frescor inicial Na evolução temos o maracujá ainda presente Mas temos também a companhia de notas alcoólicas Gin e vodka Esse drink, né? Ele faz esse drink com toque de hortelã e especiarias Tem uma evolução viciante e bem energizante Creio que nessas notas especiadas Tem algo que remete a canela, tá? Ou a nota de canela em si Pois tem um toque aquecido com certo do sor na evolução Esse aspecto, galera, alcoólico É muito interessante, né? Ele dura pelo corpo do perfume até a base Por toda essa evolução, né? Tem um couro bem acamorçado aqui Não é nada rústico, nada animálico É um couro acamorçado confortável E o âmbar, né? Que reforça esse lado sensual Com junção das notas amadeiradas Pra trazer um equilíbrio e profundidade aqui na base, tá? Similaridade muito alta desde o início, tá? Ficou excelente a representação, a releitura da Idem Perfumes É uma fragrância que é fiel, tá? Temperaturas, vamos lá Climas Todas as estações É um perfume que dá pra você usar no verão, na primavera Outono, inverno É... Outono, né? Inverno, primavera, verão Tranquilamente E... Só tem que se atentar aí no calor extremo De resto, manda ver, tá? É um perfume bem jovial Bem moderno Ideal pra baladas Saídas diurnas e noturnas Encontros românticos E é uma fragrância que agrada fácil, tá? Arranca muitos elogios Trajes despojados em geral, tá? Eu não vejo nada muito sério pra esse perfume aqui não, tá? Projeção moderada Tem uma performance boa esse perfume, tá? Projeção moderada em torno de uma hora e meia E fixação em torno de sete horas Beleza? Galera, então essa foi a resenha do M01 da Eden Perfumes Releitura, né? Contratipo Do 22 Man Vip Man De Carolina Herrera 22 Vip Man Um perfume fantástico Eu sou fã Eu adoro Beleza? Então projeção é isso Se gostou do vídeo Curta, comenta, compartilha E deixa aí nos comentários se você já conhece o 22 Vip Man Da Eden Perfumes ou o original Deixa aí nos comentários Eu vou deixar passando também o site aqui da Eden Junto com o cupom de desconto Beleza? Então é isso Seja membro do canal Dessa força, dessa moral Não se esquece de se inscrever, né? Aqui no perfil E me acompanhar no Instagram e no TikTok Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus Legenda por Sônia Ruberti